Ela quis e desqualificou a menina para o ex-namorado, né? Como se ele estivesse deixando uma deusa como ela, branca, loira, olhos azuis, musa do carnaval, por uma neguinha, como ela falou, do cabelo duro. E ela pega na ancestralidade, essa ou o pai ou a mãe. Ela é feia, né? Aí tem pai ou mãe, veio lá da África, ô meu, o que é isso? Onde já se viu, sabe? Século XXI, estamos indo de 2024 para 2025 agora, nesse século, um quarto de século a gente está atingindo, né? E as coisas não mudam, ainda existem pessoas com essa cabeça, na verdade com esse cérebro minúsculo, né? Cérebro de crustáceo para pegar e falar uma coisa dessas. É assim que ela quer reconquistar um namorado? Ela quer ser amada porque ela é linda e ela não pode ser deixada porque ela acha que a outra é feia, né? Para os padrões que ela acha que preenche com excelência. Quer dizer, não dá para acreditar numa coisa dessa, sabe? Se ficar provado que é inteligência artificial, que eu duvido, se pode reanalisar o caso. Mas pelo jeito, não é não, foi um desabafo, vamos dizer assim, dela que não aceitou ser deixada pelo namorado para que ele ficasse com a Ananda, que é uma menina linda também, que é muito querida pelo público. Melanina Carioca é um sucesso, sabe? Mesmo que não fosse nada disso, mesmo que ela fosse feia pra caramba. E se o coração dele bateu pela outra? Beleza não é critério pra nada, não. As coisas passam por outros canais, inclusive espirituais, que dão uma ligação, uma conexão de uma pessoa com a outra. Como que ela pode ser tão rasa dessa maneira? Tão ofensiva dessa maneira? Tão desrespeitosa e tão desumana? Porque isso é uma coisa de coisificar o outro, né? E não tem um ser humano ali, não tem uma mulher, não tem uma menina ali que ele tenha preferido ficar com ela. Isso é de uma imaturidade mais do que imaturidade, de uma maldade que realmente não dá. Não é essa história de cancelamento, ó, vão cancelar esse, aquele, não sei o quê, que também é cruel. Mas casos como esse, eles não podem ter passado de pano, sabe? Eles têm que sofrer uma consequência, exatamente pra que isso vá se diluindo e seja exterminado. Porque não é possível, gente. Sabe? Nós temos que subir um degrauzinho que seja na escala da evolução humana. O que que é isso? Né? Menina nova, bem informada, se eu não me engano, ela é jornalista, alguma coisa assim. Adianta alguma coisa? Nada. Porque o coração é o que tem que ver em primeiro lugar. O coração não tá pedindo diploma. Mas aí, olha, a gente vê essa pobreza, pobreza de verdade. O que é pior? Pobreza espiritual. Isso tem um preço, viu, gente? Não é só demissão, não. Essas coisas não atraem coisas boas pra ninguém. Né? É aquela história. Colher o vento, não. Semeou o vento, vai colher tempestade, como já dizia a minha mãe. Fala, Pedro. Semeou o vento.